Olá a todos do setor da saúde do Brasil. Primeiramente, um bom ano aí. Estamos começando um ano cheio de expectativa. Começa agora o podcast que é a encontro de uma iniciativa da Qualyrede. Aqui você vai encontrar discussões sobre temas relacionados à gestão de saúde, entrevistas com administradores de gestores, médicos de referência e representantes de diferentes instituições, todo mundo preocupado com o futuro e a melhoria do setor da saúde suplementar do Brasil e do setor de saúde como um todo. Eu sou Vilma Dias, diretora comercial da Qualyrede e aqui no estúdio recebemos no dia de hoje, com muita honra, o doutor Alberto José Ogata, professor e pesquisador do Centro de Pesquisa e Administração em Saúde da Fundação Getúlio Vagas, Escola de Administração e Saúde São Paulo, professor do MBA de Gestão de Programas de Promoção da Saúde do Centro Universitário São Camilo e coordenador dos Laboratórios de Inovação em Promoção à Saúde e Atenção Primária da OPAS e da ANS. Atualmente, o doutor Ogata também é presidente da Associação Internacional de Promoção da Saúde do Ambiente de Trabalho. Doutor Ogata, é uma honra poder contar com você aqui em nosso estúdio. Bom dia, Vilma, é uma honra minha e é sempre muito bom compartilhar essa discussão sobre temas relevantes em saúde com você. Muito obrigada. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre a questão da saúde corporativa e a gente sabe que a saúde corporativa vai muito além de oferecer um plano de saúde e odontologia ou de odontologia. Na sua visão, o que que engloba as questões de saúde corporativa dentro de uma empresa? Bom, inicialmente eu quero, assim, eu tenho uma visão muito pessoal, né, de que o termo saúde corporativa é um neologismo, né, porque ele não existe na literatura científica. Então, ele cabe aí inúmeras definições. Se eu for pensar em saúde corporativa como a questão da saúde nas empresas, né, certamente ele vai muito além do benefício saúde, né. Então, hoje se sabe que o capital humano é um elemento central no desempenho das organizações moderno. Então, se a gente for pensar em ter funcionários comprometidos, saudáveis, com muita energia, né, certamente fazer a gestão da saúde corporativa vai muito além da fazer a gestão do benefício saúde ou dos custos do plano de saúde. Perfeito. Então, isso tem uma importância diferenciada na estratégia das organizações. Exatamente. Só que, assim, a gente tem feito agora algumas pesquisas sobre a questão de um tema importante que é a cultura da saúde, né. E cultura é algo que alguns autores acham que está no DNA da empresa. Então, algumas empresas, dependendo do grau da cultura e da maturidade, elas não vão enxergar realmente que a saúde, ele é um elemento estratégico e que se deve investir em ter trabalhadores mais saudáveis. Para essas empresas, o importante é começar a fazer um mínimo de gestão. Isso pode acontecer através do plano de saúde. Empresas com maior maturidade ou que já possuem uma cultura de saúde e que enxergam a saúde como um elemento estratégico, sem dúvida, precisam avançar. Isso é um paradoxo, porque a gente tem visto empresas que valorizam a saúde realmente, mas que, após décadas, continuam fazendo a mesma coisa. Ações muito básicas e conseguem resultados muito tímidos. Bom, Gato, hoje muito tem se falado que investir em prevenção de doenças, em promoção da saúde, que é um caminho mais assertivo para se evitar alguns problemas de saúde, né. E isso é uma verdade, tem muitos estudos que demonstram isso. Mas dentro do ambiente corporativo, como é possível engajar os colaboradores para ações dessa natureza? E um segundo ponto, como trazer essas ações como um fator importante para a redução da sinistralidade das operadoras e, de alguma forma, impactar isso no próprio reajuste que vai ser trazido para a empresa contratante? Essa é uma boa pergunta. É bem interessante, porque, na verdade, eu acho que a prevenção é uma parte, né. E quando a gente fala prevenção, do ponto de vista técnico, a gente está falando de prevenir doença, né. Então, em boa parte, a gente não consegue realmente ter muito resultado. Agora, eu acho que o primeiro passo é a gente conhecer a população, saber do nosso, em uma empresa, porque, dependendo do estado da população, a questão não é mais prevenção, né. É manejar as condições crônicas daquele grupo, né. Então, a gente vê a experiência americana, onde tudo que se tem feito não tem obtido resultados importantes em obesidade, por exemplo. Então, eu acho que a gente tem que conhecer a nossa população. Se a gente tem uma população muito jovem, sem dúvida, a gente consegue fazer algumas ações de promoção da saúde para manter essa população saudável. Mas se eu tenho uma população com mais idade, essas pessoas, em grande parte, já vai ter alguma condição de saúde. Tem hipertensão, tem diabetes, tem problema na coluna, tem depressão. E a gente vai ter que manejar isso, né. Então, eu acho que a questão da prevenção, se a gente for pensar, ela não está na mão do sistema de saúde e provavelmente também não está na mão da empresa, porque isso envolve onde a gente vive, o que a gente come, como a gente se desloca, se é uma cidade violenta ou não, como que as pessoas ocupam o seu tempo de lazer. Agora, eu acho que o que está na mão da empresa, o que está na mão do plano de saúde, é conhecer aquela população, né. E fazer estratégias muito claras para melhorar o estado de saúde daquele grupo. Perfeito. Com relação a isso e implementando um pouco mais, quando você fala da gente ter a população, conhecer essa população, nos remete a fazer uma boa gestão da saúde populacional, desse conjunto de trabalhadores de uma determinada empresa. E falando de tudo isso, atualmente nós temos discutido bastante sobre a atenção primária à saúde na saúde suplementar. Então, várias operadoras implementando, mercado comprando, outras pessoas discutindo e muitas empresas também, pensando em colocar em seus ambulatórios a atenção primária à saúde. Como você vê este movimento atual desse mercado de saúde e isso indo para os ambientes corporativos e que impacto isso pode trazer? Eu acho que, devo entender que a sua pergunta é fazendo um recorte para o setor privado, né. Porque a gente não pode esquecer que 70, 80% da população utiliza o serviço público, né. Mas fazendo um recorte do setor privado, realmente a gente tem que distinguir essa questão da atenção primária de uma nova moda, de um novo modismo, né. A atenção primária, ela é parte da atenção à saúde, né. Então, ela pressupõe que ela tenha uma coordenação com a atenção secundária e terciária, que haja uma excelente coordenação do cuidado, que se integre com a área ocupacional, que tenha um bom registro de informação. Então, a atenção primária não é sinônimo de ambulatório e médico de família, né. Então, eu acho que a gente tem um grande desafio. Quando nós realizamos o laboratório de inovação na INS com a OPAS, a gente identificou indicadores e métricas para avaliar os desfechos relacionados à atenção primária. Então, eu acho que é muito importante que a gente tenha clareza do que a gente quer fazer e onde a gente quer chegar, né. Um ambulatório de atenção primária, ele não pode ser um ET dentro do sistema. Ele tem que estar minimamente coordenado com a atenção secundária e terciária. Ok. Em relação aos resultados e aceitação, em termos culturais mesmo. Hoje, a gente tem uma liberdade na saúde suplementar. Durante muitos anos, foi vendida uma liberdade de escolha, uma liberdade do que eu gosto de fazer. E, de alguma forma, isso tem trazido uma repercussão para o mercado de dificuldade de sustentabilidade. A atenção primária, você acredita que ela pode ajudar nesse sentido também de organizar o sistema e de trazer uma redução do custo do sistema como um todo? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a gente tem experiências internacionais demonstrando que, quando a gente tem uma organização do cuidado, uma hierarquização do cuidado, começando com a atenção primária, a gente consegue melhores resultados. Tanto na questão dos desfechos em saúde, quanto na questão dos custos, né. Recentemente, a gente estava acompanhando a questão das refraturas em após cirurgia de quadril, que é um procedimento extremamente caro, né, em que as auditorias dos planos de saúde ficam em cima. No entanto, depois do procedimento, o paciente fica solto. E de maneira incrível, ninguém mais olha o paciente e ele refratura, tirando o paciente mais caro ainda. Então, o paciente estar no radar do sistema, o paciente estando ativado, empoderado, para que tenha um autocuidado eficiente, né, e ele seja monitorado dentro do sistema, é fundamental, né. E, de novo, né, isso não é sinônimo de você ter um ambulatório, mas um médico de família, né. Então, dentro desse exemplo que eu dei, se o sistema não está coordenado e conversando com o cirurgião, com o ortopedista que fez a cirurgia, ele vai continuar ignorando e não vai trazer o paciente para o radar da atenção primária. Ô, Gata, olhando um pouquinho o ambiente das empresas, assim, né, no seu conhecimento, quais os principais, os fatores hoje que mais afastam os colaboradores do seu ambiente de trabalho, e olhando para esses afastamentos, os motivos dos afastamentos e a questão da atenção primária nos ambientes corporativos e a atuação dos planos de saúde, como está hoje esta junção de forças, né, da saúde do trabalhador com os planos de saúde, com o serviço de atenção primária, no que toca à prevenção de afastamentos e ao excelente cuidado dos afastados? Bom, se a gente pegar os dados da Previdência Social e pesquisas populacionais, como o Global Bird of Disease, a gente vê que questões musculosqueléticas estão no topo, né, então, a seguida das questões mentais e emocionais, as enxaquecas e as questões sensoriais, né. E, de maneira incrível, né, esses temas, esses tópicos, não são abordados ou valorizados nem para o sistema de saúde e nem pelos médicos do trabalho, pela área ocupacional, né. Então, a gente sabe que ninguém se afasta por um problema lombar de um dia para o outro. Ninguém se afasta com uma baita depressão, assim, do pânico de um dia para o outro. Isso é um processo crônico, no qual a pessoa vai ao pronto-socorro, a pessoa se automedica, e aí a coisa vai. Da mesma maneira, fatores que não levam à internação, mas são muito comuns, como a enxaqueca, né. A enxaqueca é muito mal abordada, as pessoas vão ao pronto-socorro, se automedicam, tem efeitos enormes na produtividade, e com o envelhecimento da população, eu acho que a gente tem que começar a prestar atenção também nas questões sensoriais, principalmente visão e audição, que são fatores que afetam muito o desempenho das pessoas e que, em geral, são negligenciados. Então, resumido, Vilma, eu acho que, se a gente tiver que colocar no radar, são as questões músculo-esqueléticas e as questões mentais e emocionais, depressão, ansiedade, principalmente. Bem, ô gata, nosso tempo está chegando ao final, mas, como presidente da Associação Internacional de Promoção da Saúde no Ambiente de Trabalho, que medidas são criadas ou devem ser criadas para manter, então, uma saúde dos colaboradores das diferentes empresas, indústrias, do mercado como um todo, de forma que a gente tenha ambientes mais saudáveis e que seja um fator de deixar as pessoas mais felizes com aquilo que elas fazem, né? Então, o IAWHP, ela é uma entidade global que tem realmente tentado colocar o ambiente de trabalho como um espaço muito importante para se promover saúde, né? O ambiente de trabalho, provavelmente, ele é mais importante nesse contexto que o próprio sistema de saúde, porque as pessoas passam o tempo todo lá. Isso, independentemente do vínculo, sabe? Então, assim, hoje a gente tem considerado na IAWHP o trabalhador. Ele não precisa estar contratado do CLT, sabe? Ele é trabalhador da empresa, então, considerar o trabalho como um espaço importante, ainda não está no radar do sistema de saúde e a gente precisa. E o nosso tópico número um global é saúde mental e a gente está super focado nisso. Ok, doutora Agata, muito obrigada pela sua brilhante contribuição para todo esse mercado de saúde. Agradecemos mais uma vez a sua presença aqui conosco. Podcast TR Content, que é uma iniciativa da QualiRede e que é líder na gestão em saúde. Saúde é tudo para a QualiRede. Acompanhe os nossos podcasts e conteúdos em nossas redes no trcontent.com.br E para conhecer um pouco mais sobre o trabalho da QualiRede, convidamos a visitar o nosso site www.qualirede.com.br e para conhecer